Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje, eu quero ensinar para vocês como tirar reivindicação de direitos autorais dos seus vídeos no YouTube. Como tirar os direitos autorais dos seus vídeos no YouTube. Ok, pessoal? Bem, eu estou aqui no canal, certo? No canal aqui, onde aconteceu esse problema. Quando acontecer no seu canal, vai vir com isso aqui, olha. Não qualificado. Não é possível gerar receita com este vídeo. Aqui fica com esse símbolo vermelho, certo? E aqui na frente, onde tem reivindicação, aí diz o seguinte. Seu vídeo não está qualificado para monetização devido a uma reivindicação de direitos autorais. Aí, para resolver esse problema, você vem aqui em detalhes. Aqui está dizendo que o canal não foi afetado quando está assim, dessa forma que aconteceu aqui com o meu vídeo. Mas pode ser que o seu seja diferente. Certo? Reivindicação de contente e dê do vídeo não afeta seu canal. Então, aqui também, o público, com relação ao público, não afetou também, certo? Meu canal... Isso quer dizer o seguinte. Que meu vídeo, mesmo estando com essa reivindicação, as pessoas vão continuar assistindo meu vídeo de uma forma normal. O único problema é que eu não vou ganhar nada nesse vídeo, especificamente, certo? E aqui foi duas reivindicações de duas partes de músicas que eu coloquei de fundo nesse vídeo aqui, certo? Duas reivindicações. Para resolver, o que você faz? Você vem aqui, selecionar a ação, você clica. Aqui, existem três formas onde você pode resolver o problema. A primeira forma, cortar o segmento. Cortar o segmento é cortar uma parte do vídeo. Aquela parte do vídeo, onde teve o problema de direitos autorais, onde teve a reivindicação de direitos autorais. Você vai cortar aquela parte. Segunda forma de resolver, substituir a música. Aquela parte da música, certo? Aquela partezinha da música lá, que teve a reivindicação, você vai trocar por outra música. É outra forma de resolver. E a última é remover a música por inteiro. Você vai remover toda a música. Essa última aqui, eu não aconselho a pessoa a fazer, porque... O que acontece? Se seu vídeo tiver uma música de fundo e você gravou sua voz, o que pode acontecer é o seguinte. Além de remover a música, vai tirar também a sua voz. Certo? Então, não tem sentido um vídeo ficar sem sua voz e sem a música ao mesmo tempo. Então, essa última parte aqui, eu não aconselho. Eu aconselho uma dessas duas. Cortar o segmento e substituir a música. As duas já funcionaram para mim. Certo? As duas opções já funcionaram para mim. Eu vou ensinar primeiro aqui como cortar, como substituir a música, certo? Como substituir a música. Você vem aqui, olha, e clica. Onde tem essa opção. E aqui, olha, do lado esquerdo, já aparece a biblioteca de áudio do YouTube. Por que que aparece isso? Para que você possa usar uma das músicas da biblioteca de áudio do YouTube. Certo? Essas músicas aqui não têm direitos autorais. E aqui abaixo, mostra aqui a parte do vídeo, certo? Do vídeo onde teve a reivindicação de direitos autorais. Foi dessa música aqui, certo? Então, foi essa partezinha aqui, olha, uma parte pequena, onde teve esse problema da reivindicação. Que começa em 29 segundos e termina em 1 minuto e 28. Então, é praticamente aí mais ou menos, mais ou menos 1 minuto de vídeo. Certo? Onde eu vou substituir a música. Para substituir, você vem aqui, olha, você pode ouvir as músicas, está vendo aqui? É só clicar. Você vai ouvir as músicas. Quando você coloca o mouse em cima, aparece a opção aqui de adicionar. E eu vou clicar na primeira aqui, olha. Adicionar. O que aconteceu? Ela pegou, quando eu cliquei aqui, o que aconteceu? Pegou a música e colocou aqui no espaço, exatamente no espaço, da música, do trecho da música, que estava com direitos autorais. Aí o que vai acontecer? Quando eu salvar, clicar aqui em salvar, o YouTube vai processar, vai fazer uma renderização e vai substituir. O trecho da música que está com direitos autorais, pela música que eu acabei de colocar. Certo? É isso que vai acontecer. Ok? Se eu mover a música aqui, olha, o que acontece? Está vendo? Já ficou vermelhinho novamente. Se eu fizer isso, não colocar no lugar exato. Se você clicar, já vai cair no lugar exato. Só não vai ficar no lugar exato se a música for menor do que o trecho da música que está com direitos autorais. Aí você tem que prestar atenção aqui, olha. Certo? Tem música de três minutos. Se for grande, certo? O tamanho da música, você pega uma música maior. Só substituir por uma música maior. Mas se eu puxar aqui, olha, colocar no cantinho certinho, olha. Já vai sumir. Tem que ser certinho aqui, senão não substitui. Tem um espaço certinho aqui para você substituir. Está vendo? Pronto. Quando eu coloquei aqui, olha, está vendo? Como ficou... Já sumiu o vermelho. Quer dizer que está exatamente no lugar que tem que ficar para substituir a música. É isso que você vai fazer. Certo? É a mesma coisa que você vai fazer. Depois de fazer isso, você vem aqui em salvar. Clicou em salvar, já vai renderizar. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para você é que esse processo depende do tamanho da música. No meu caso aqui, em alguns vídeos, eu vou mais de uma hora, eu vou até duas horas, duas horas e meia para fazer esse processo aqui. Então, faça em uma hora que você tenha tempo, que deixe o computador ligado para fazer, para processar. Certo? Faça dessa forma. Não vá esperando que vai passar pouco tempo, que não vai não. Certo, pessoal? Então, já vá consciente disso. Certo? Vai substituir aqui. É só clicar aqui em salvar. Eu vou descartar e vou mostrar o outro método aqui para vocês. Vou aqui em selecionar a ação novamente e vou aqui em cortar segmento. Cortar o segmento, está vendo aqui que ele já selecionou. Não precisa selecionar nada. Aqui o próprio YouTube já selecionou. Cortar segmento vai cortar uma parte da música, um trecho. Da música não, do vídeo. Certo? Do vídeo. Com música, com tudo. Vai eliminar o mal pela raiz. Essa opção aqui. Certo? Começa de 29 segundos, vai até 1 minuto e 28. São um minuto, mais ou menos, de vídeo que vai cortar. Se você escolher essa opção, você vem aqui em continuar. O YouTube já vai processar. É a mesma coisa da outra opção. Leva aí um tempo, certo? Uma, duas horas, dependendo do tamanho do vídeo. Quanto maior o vídeo, mais vai custar. Então, escolha uma hora que você possa fazer isso bem à vontade. Deixe o computador ligado. Deixe rolando lá até finalizar. Se você desligar o computador ou sair aqui do YouTube por qualquer motivo, não vai fazer o processo. Ok, pessoal? Exatamente isso. Pronto. Fez isso. O que vai acontecer? Vai cortar o trecho aí. E seu vídeo vai voltar a ser monetizado. Isso aí fica a critério do YouTube. Certo? Não se preocupe com isso. E seu vídeo volta a ser monetizado automaticamente. Certo? Então, era isso, pessoal. O que eu queria mostrar para vocês. Se você chegou nesse vídeo, é porque você está com esse problema. Quer saber como resolver. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado de alguma forma. Eu quero agradecer a você que chegou até o final desse vídeo. Muito obrigado. Valeu mesmo. Até o próximo vídeo. Tchau.